Será uma sessão especial, nós preparamos um data show, preparamos todo o histórico, obviamente dentro dos limites que a legislação nos permite, né, visto que estamos trabalhando em cima de um tema que é a solidária que está sob sigilo, mas ainda assim trabalhamos tecnicamente sobre esses dados e amanhã estaremos apresentando. Já fizemos o convite, óbvio, né, a todos os deputados da casa, a convocação dos membros titulares e suplentes, esperamos ter pelo menos, né, a presença dos titulares da CPI, mas já sabemos que teremos a presença de deputados que não são membros da CPI, dos mais diversos partidos, porque pretendemos dar conhecimento ao esquema como um todo, debulhar o esquema para a sociedade e para a Assembleia Legislativa, não é admissível que esta casa, né, permaneça, né, na sua maioria dos deputados, evitando confrontar-se com a verdade. A ideia amanhã é que a gente possa estar colocando, acessando a todos e a cada um dos deputados a real situação que nós estamos enfrentando, a extrema gravidade da situação que nós enfrentamos, porque independente dos resultados dessa CPI, nós já estamos, desde já, trabalhando na preparação do nosso relatório.